Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje vai ser dedicado à vida e obra e ao trabalho, por que não dizer assim, do padre Aguinaldo José. O padre Aguinaldo José é um padre famoso da televisão, escritor de livros, já produziu quatro CDs, nós aqui inclusive iremos mostrar o último CD que ele está divulgando e nós o saudamos agora nesta noite. Obrigado, padre Aguinaldo, seja bem-vindo ao nosso Janela Aberta, para a primeira vez. É verdade. Espero que seja a primeira, porque vai e virão outras vezes, com certeza. Obrigado, Theo, pela acolhida aqui na TV Nazaré, amigos que estão nos acompanhando em todo o Brasil, especialmente aqui em Belém, em toda a Amazônia. Sinto-me muito feliz de estar com vocês nesta noite, para falar um pouquinho desse trabalho de evangelização através da comunicação, falar sobre os santos anjos. Estou lançando esse CD, o Rosário dos Arcanjos. E é um prazer estar com você, estar com todos vocês. O senhor falou sobre, eu sei que o senhor é formado em jornalismo, a evangelização por meio dos, utilizando os meios de comunicação. Como é que o senhor vê isso hoje na igreja, no nosso século, que é o século das comunicações? Como é que o senhor vê a importância de evangelizar utilizando-se dos meios de comunicação? A igreja, ela começou a partir do Conselho Vaticano II, valorizar muito a comunicação e valorizar os meios. Antes do Conselho Vaticano II, a gente não tinha muito incentivo para o trabalho com a comunicação. Mas a partir do Conselho, até surgiu um documento no Conselho chamado Intermirífica, propriamente sobre a comunicação. Porque na pauta do Conselho, a comunicação apareceu como ideia de debate apenas sete vezes. Um tema que foi chegando devagarzinho e foi crescendo tanto a importância do tema que ele virou até um decreto intermirífica. E nós estamos dentro com o Conselho muito vivo. O Papa Emérito Bento XVI, agora o Papa Francisco, os bispos, arcebispos do Brasil, sempre estão falando, olha, o Conselho Vaticano II não faz parte do passado, mas faz parte do presente. Vamos resgatar o Conselho. Então a gente pode dizer que a comunicação, ela está sendo cada vez mais, sendo considerada nessa importância muito grande. Por quê? Porque o Brasil é um continente e às vezes a gente tem uma messe muito grande e poucos operários. Então você pega a TV Nazaré, as outras TVs católicas, o rádio que é fundamental. Eu estive recentemente no Amapá, em Macapá. Ah, foi no Macapá, não é o Amapá. E o Dom Pedro agora inaugurou a rádio São José, em Macapá, que faz como uma integração total da capital e do Estado. Então às vezes o Dom Pedro, que é o arcebispo lá de Macapá, ele pode ter uma dificuldade de chegar lá numa certa comunidade, demoraria horas para chegar e através do rádio ele chega na hora. Então ele grava mensagens, ele faz programas também. Então a gente vê um exemplo de um rádio, de uma TV, da própria internet, do jornal, das revistas, como esses grandes meios. Então a igreja vê com bons olhos e tem incentivado muito. Todos os anos acontece o Dia Mundial das Comunicações, aconteceu em maio agora o Dia Mundial das Comunicações. Então a gente vê como muito importante. Eu tenho uma experiência, Théo, e quero partilhar brevemente com vocês. Você está fazendo esse programa Janela Aberta. Eu também sou voluntário na Rede Século XXI e na Rede Aparecida. Quando a gente faz um trabalho na TV ou no rádio, a gente não tem noção do alcance das coisas. É verdade. De como a gente consegue ajudar alguém. A gente, como eu digo, é toda uma equipe. Que o Théo está aqui apresentando Janela Aberta, mas tem toda uma equipe trabalhando. Eu estive certa vez no interior de Roraima, uma cidade chamada Caracaraí. 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 É um gavião lá que chama Caracaraí. Caracaraí. E as margens do Rio Branco. E aí? O que aconteceu? Eu fui pregar um encontro lá nessa cidade que o pessoal assistia a TV Século XXI e me viu lá apresentando. Ah, vamos chamar o Padre Guinaldo para pregar um cenáculo da renovação carismática. Fui lá no interior mesmo de Roraima. E aí? O Padre, ele cuida de um raio de 300 quilômetros. Um Padre só para tomar conta dessa grande extensão de área. Mas o mais interessante é que eu fiz esse encontro e veio, após a missa, uma moça falar comigo. Ô, Padre Guinaldo, meu pai ama muito o senhor. Meu pai não perde o programa. O senhor não pode fazer uma visita surpresa para ele? Ele não vai acreditar. Eu falei, eu vou, vou com muito prazer. Fui lá na casa. O senhor, ele vive numa cama. Ele não anda, ele é muito doente. Tem uma TV na frente dele. E ele, quando eu cheguei no quarto, começou a chorar. Eu não acredito que você está aqui, Padre Guinaldo. Você saiu lá de dentro da televisão e veio aqui no meu quarto, aqui nesse fim do mundo, como o Papa Francisco falou, aqui nesse interiorzão. Aí eu abracei, abracei, choramos juntos, dei uma bênção. Eu não acreditava. Ele me conhecia, mas muito, muito, muito. E agradeceu, Théo. Obrigado, Padre. Quantas vezes eu estava aqui nessa cama triste, e você fez uma oração, você fez uma palestra, você fez um programa. Me ajudou demais. Obrigado por você existir. E chorava e me abraçava. Eu falava, ô filha, faz um café para agradecer o Padre. Então a comunicação, que é a pergunta que você fez, é muito importante. A gente não tem nem noção. A TV Nazaré é o bem que faz. O seu programa, o bem que faz para as pessoas. Eu tive a graça de receber esse privilégio de conhecer esse senhor. Mas tem coisas que só lá no céu a gente vai saber que aconteceu através do programa. E isso ocorreu quando? Correu quando? Uns três anos atrás. Uns três anos. E como é que isso repercutiu na sua vida como apresentador? O senhor teve a dimensão desse seu João, como era o nome dele, me esqueci talvez, lá, que estava lá. Cada vez que o senhor fazia um programa, o senhor se lembrava desse? Eu me lembrava. Então, o que você pensa? Primeiro que você é um instrumento de Deus. Certo. Nós somos limitados, nós somos frágeis, como o São Paulo falou, carregamos um tesouro em vasos de argila. Um vaso de barro, é. A gente é limitado. A gente está aqui na televisão ou no rádio, você tem programa também. A gente tem nossas dificuldades. Somos humanos. Tem dia que você está triste, tem dia que acontece alguma coisa na sua família que te preocupa. Mas quando você vai fazer um programa e você tem essa dimensão, pelo menos assim no seu coração, olha, eu vou estar ajudando alguém. Aquele senhor lá do interior, lá de Roraima. Então, eu vou fazer com amor, vou fazer com carinho. Eu tenho meus problemas, minhas dificuldades, minhas fraquezas, minhas preocupações, mas eu vou fazer o melhor que eu posso, porque eu vou estar ajudando aquela pessoa. Eu sou um instrumento de Deus. Então, você se motiva e também cresce a responsabilidade de você se preparar bem. Porque você não pode falar qualquer coisa. Exato. Então, não é chegar e... Não. Então, preparar. Tem todo um roteiro, tem toda uma pauta, tem toda uma equipe. Então, a gente vai partilhando isso e as pessoas vão pensando, nossa, é sério mesmo. Aquilo que a gente faz salva vidas, anime e transforma vidas. Então, a comunicação é algo maravilhoso e nós temos que fazer de tudo. Com certeza. Para que a TV Nazaré e todas as redes católicas e rádios e vistas de internet possam levar a palavra de Deus para as pessoas. E quando é que começou toda essa empolgação? Eu acho que você é muito empolgado, um amante da comunicação. Como é que isso apareceu na sua vida de sacerdote? Primeiramente, foi antes de abraçar o sacerdote? O senhor já tinha vontade de trabalhar com comunicação? Ou, na formação sacerdotal, algo lhe despertou para dizer, eu vou, quero apresentar, eu quero fazer um programa? Esse é o meu chamado. Aconteceram dois fatos que me marcaram muito. Primeiro, quando eu era jovenzinho, tinha lá meus 18 anos, nós tínhamos a Pastoral da Juventude no interior de São Paulo, porque eu sou do interior de São Paulo, próximo a Campinas, Ribeirão Preto. Eu morava na época numa cidade chamada Mococa. Mococa. Divisa com o sul de Minas, Guaxupé, Poços de Caldas, por ali. E a nossa Pastoral da Juventude queria fazer um trabalho com a comunicação. Sim. Só que a gente não tinha muitas condições. Qual foi a ideia do grupo? Vamos fazer aí uns eventos, uma vaquinha, um carnezinho, vamos alugar meia hora na rádio da cidade? Vamos comprar meia hora de um programa, para a gente fazer um programa católico? Isso lá no ano de 89, 90, 88, então a gente estava começando lá. Ok. Então a gente conseguiu. Arrumaram os patrocinadores e alugamos meia hora na rádio Clube AM de Mococa. No sábado à noite, que era o horário mais barato, sábado à noite, meia hora. O programa da Pastoral da Juventude. Aí o coordenador era membro do grupo. Quem que a gente vai convidar para ajudar, né? Vamos montar uma equipe para fazer o programa. A fulano de tal tem muito dom para falar, vai ser o locutor do programa de rádio. Sim. O outro mexe muito com técnica, com botões. E para atender telefone, a gente precisa de voluntário para atender telefone. O programa vai ser ao vivo, sábado à noite. Você, fulano, ah, eu namoro, não posso. Aí você, ah, eu trabalho no supermercado, eu saio tarde, eu não posso. O quê? E você, Aguinaldo? Olha, eu posso, né? Meu horário de trabalho no sábado eu não trabalho, é de segunda a sexta. Se vocês quiserem que eu ajude atendendo telefone, eu... Aí fomos, começamos. Certo dia o locutor passa mal, fica doente e não pode. Chegou na hora e não foi. E aí o rapaz da técnica falou, olha, Aguinaldo, eu não falo nada. Eu mexo com os botões aqui. Se for para pôr a boca no microfone, eu não falo nada. Você vai lá e fala. E eu tirando meu corpo fora, tremendo a perna assim, falei, não, eu não posso falar no microfone. Quem vai atender o telefone? Se eu for falar lá, não tem quem atende. Não, não, não. Entre você e eu, vai você. Falei, mano, nunca botei a boca no microfone, como é que eu vou fazer, meu Deus do céu? Ah, vai, falta dois minutos para entrar no ar, não tenho o que pensar. Falei, então lá vai eu. Nunca tinha falado assim, em rádio ou nada. Aí eu fui, só anunciava a música. Agora vamos ouvir oração pela família com o Padre Zezinho. Dona Maria oferece para o marido dela com muito amor e carinho. Soltava a música. Voltava, ouvimos o Padre Zezinho, oração pela música. Agora vamos ouvir o Padre Antônio Maria cantando o Beija-Flor. O seu irmão oferece para os seus netos, papapá, filmo. Tremia, tremia, tremia. E aí passou aquele susto. Na semana seguinte o locutor voltou. Mas aí eu fui descobrindo, nossa, mas que coisa legal. Como é gostoso, que maravilha. Eu vou vencer esse medo. Por que eu estou tremendo tanto? Porque o microfone está ali, eu vou me preparar. Se acontecer novamente, pelo menos eu já estou preparado. Então eu comecei atendendo o telefone mesmo, mas já me preparando um pouquinho. Numa necessidade tem como eu socorrer, mas sem só falar a música e quem está oferecendo. Pelo menos um trechinho da Bíblia, um salmo da Bíblia. Então eu tinha o meu roteirinho. Meu roteirinho secreto. Se houvesse uma necessidade, eu já estava na mão. O plano B já estava pronto. Então eu comecei, como você, até eu no rádio, ali ajudando. Mas pegando esse gosto, nossa, que maravilha, que bom, porque é um gosto, é um prazer. Então no rádio. O rádio tem uma comunicação diferente, obviamente, da televisão. É uma magia, eu digo, diferente. Porque não tem a imagem. Então você tem que improvisar muito. Não há imagem, é verdade. É improviso diferente. E aí Jesus passou na minha vida, não era seminarista, ainda não é cego, mas Jesus passou, me chamou para o sacerdócio. Depois eu conto com mais detalhes. Mas entramos para o seminário e quem é o nosso professor de comunicação? Padre Orani João Tempesta. Ah, o Dom Orani que foi nosso recebífero, que é recebífero agora do Rio de Janeiro? É, que era o Padre Orani. Aqui a gente manda um grande abraço, porque eu sei que ele tem uma televisão, né? Isso me contaram. Não sei se já essa televisão existe. Lá no Rio. Lá no Rio e quando pode acompanha aqui a janela aberta. Um grande abraço a Dom Orani. Vamos lá, e Dom Orani? Ele, então, é da minha diocesa, São João da Boa Vista, ele era monge de cisterciência e ele ajudava na formação dos futuros padres. Como seminarista, ele era o professor da pastoral da comunicação. E ele, então, muito empolgado, né? O Padre Orani ensinava a comunicação, a pastoral, como é que faz. E ele tinha uma câmera em VHS que ele filmava a gente, dando uma palestrinha, fazendo lá como se fosse uma missa. Aí colocava na televisão e corrigia. Olha, aqui errou, aqui está certo, aqui precisa melhorar. Está abaixando muito a cabeça, vamos levantar essa cabeça aí. Não pode ficar de qualquer jeito assim, levanta o corpo um pouquinho. Então, ele foi nosso professor. A gente via aquela empolgação. Depois ele foi eleito bispo de São José do Rio Preto. É verdade. Eu já estava no final da minha formação sacerdotal, já era quase diácono. E aí eu comecei a me dedicar mais e como eu tinha esse gosto, eu falei assim, olha, eu preciso estudar um pouco mais. Pedir para o bispo autorização para estudar comunicação, ele me autorizou. Então, aí eu fui assim, pegando mais esse lado profissional também, né? Não só daquele gosto, aquele prazer, mas me aprofundando nos documentos da igreja, na parte técnica. E aí a gente vai vendo como é bom. Então, assim começou a minha história. Primeiramente no rádio, de uma forma assim, de repente, que foi um acontecimento. E depois motivado por Dom Orani também, que era o nosso professor muito entusiasmado. E quando você tem um professor entusiasmado, ele coloca aquela chama acesa dentro de você. Ele motiva, de fato. Então, isso ajudou muito para que eu pegasse cada vez mais gosto e que quisesse melhorar cada vez mais. Eu sempre toco nisso aqui. O senhor falou uma coisa importante, uma opinião. Eu não conheço a formação dos sacerdotes no Brasil detalhadamente. Mas acredito que deveria haver uma disciplina que incentivasse ou formasse parcialmente, ou desse o gosto, diríamos assim, aos neossacerdotes, aos que estão se preparando para se tornar sacerdotes, e também aos neossacerdotes que gostariam de se aprofundar no tema, de conhecer a importância dos meios de comunicação na evangelização, padre. É muito importante. É, os seminários, eles têm se preocupado com isso, Théo, e especialmente nessa formação da pastoral da comunicação, porque o padre vai para a paróquia, que então hoje é este mundo da internet, este mundo da comunicação. Do Twitter, do Facebook. Não é mais o mundo do jornalzinho da paróquia. Isso também. A gente tem essa época do jornalzinho da paróquia. A Pascô ainda era desse tipo, né? O Xerox, né? É, o Xerox. Agora não, há uma necessidade de uma comunicação com qualidade, porque eu acho que a comunicação é extremamente importante, mas ela precisa ser bem feita. Justamente. Tem aqueles que gostam, que têm um dom maior, mas os seminários têm se preocupado. A minha diocese, por exemplo, tem essa pastoral da comunicação, que dá uma base para o futuro sacerdote, para o neosacerdote. Porque às vezes ele vai para uma cidade, imaginemos que ele vá trabalhar em Belém, então tem a TV Nazaré. Ele é convidado para estar num programa, talvez não para apresentar, mas para falar da sua festa, falar da programação do seu novenário. Então, se ele tem alguma noção, facilita. Como eu não tinha noção nenhuma lá no rádio, eu passei, eu tremi, eu fiquei nervoso demais, não tinha noção. Se você tem um pouquinho de noção, você já vai mais tranquilo, você consegue levar a sua programação. Às vezes acontece um fato na paróquia, vai lá a Globo fazer uma entrevista, ou vai lá um jornal da cidade. Então, você sabendo algumas noções, ajuda bastante. E não só nessa parte dos meios, mas a própria comunicação com as pessoas. Hoje, a gente tem trabalhado bastante isso também na formação, a comunicação interpessoal, a acolhida, a afetividade, a simbologia. Então, são muitas riquezas que a comunicação nos traz. E os seminários colocando à disposição dos futuros sacerdotes é fundamental. Uns vão ter um gosto maior, outros têm outros dons, não tem melhor ou pior. Mas eu acho que todos tendo acesso é importante, porque aí você dá possibilidade para todo mundo. O importante é valorizar, eu acho que é esse meio de comunicação. O senhor falou uma coisa que me lembrou o nosso arcebispo, Dom Alberto, certa vez eu entrevistava e disse, até na catedral eu tenho quantos, sei lá, 500 pessoas, mil pessoas, mas quando eu falo no meu programa de televisão, no meu programa de rádio, quantas pessoas eu estou atingindo. Então, olha como é a importância de a gente trabalhar com os meios de comunicação. E a televisão, como é que ela apareceu na sua vida? Mas depois do intervalo a gente vai responder essa... Vou contar para você. Vamos, vai contar para a gente. Você não sai daí, a gente vai para um apoio cultural rapidinho e já volta. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. Hoje estou tendo o privilégio de receber aqui o padre Aguinaldo José, que veio de São Paulo, ministrou palestra semana passada aqui na nossa cidade. E hoje ele está aqui no Janela Aberta falando para vários fãs, porque eu sei que o senhor tem muitos fãs aqui em Belém, TV Século XXI. A TV Nazaré já faz também alguma reprodução de seus programas aqui. Então, o senhor é muito famoso, muito conhecido. Mas no bloco anterior, eu queria saber como é que foi que a televisão apareceu na sua vida. O senhor falou de Don Oranique e foi uma pessoa que despertou o interesse pela comunicação quando o senhor era seminarista. E a televisão, como é que entrou? É tudo a providência divina, viu, Théo e amigos da TV Nazaré. Eu estava na minha paróquia, no interior de São Paulo, com a nossa festa. Festa de Nossa Senhora das Dores, uma programação muito bacana. E aí eu era vigário paroquial, o paroco, o padre Paulo falou, olha, padre Aguinaldo, eu conversei com o pessoal da Século XXI, Gildo, e eles vão divulgar a nossa festa, que é lá na região, né? Sim. Então, eles abriram dez minutinhos no programa Madrugada de Bênçãos para a gente mostrar o nosso cartaz. Você gosta desse negócio aí de rádio, não sei o quê, então você vai lá levar o cartaz. Era na Madrugada? Na Madrugada de Bênçãos. Na Madrugada de Bênçãos, é. É, vai voltar agora, estão reorganizando o programa. Aí o padre Paulo falou, você vai lá então levar o nosso cartaz da festa, convidar o povo da região para a festa. Sim, sim. Falei, padre Paulo, mas eu nunca me estico no negócio de televisão, não sei. Eu tenho um programinha de rádio aqui agora na Diocese. Não, você vai lá, é dez minutinhos, você mostra, fala que vai ter procissão, que vai ter a festa, vai ter a quermesse, pastel, vai ter frango assado, vai ter a novena. E é dez minutinhos, você faz e volta embora. Não tem nada de... Não, então tá bom, me dá o cartaz aí. Aí fui para Valinhos, cheguei lá o Gildo e a Lia, esposa do Gildo, apresentavam a Madrugada de Bênçãos. E eu fui participar de um bloco, de dez minutinhos, mostraram o cartaz. Aí entra a mão de Deus, porque o chamado é Deus quem faz para a gente. Nada é coincidência, a providência agindo. Eu estou lá no programa, entrei naquele bloco para falar do cartaz. Falei, no comecinho do bloco. Estamos aqui, o programa Madrugada de Bênçãos, de volta, século XXI. Hoje, o Padre Guinaldo, está de Casa Branca, está aqui com a gente. Obrigado, Padre Guinaldo. Lá nós colocamos a repetidora da TV. Obrigado pelo apoio do prefeito, seu apoio na paróquia. E ele veio falar da festa. Como é que é a festa? Ô, Gildo, Lia, então eu vim mostrar o cartaz. Tem isso, tem aquilo, vai ter a novena, cada dia vai um padre. Depois nós temos a quermesse. Tem frango, tem pastel, tem uma festa muito... Tem show típico. E naquele momento, o programa ao vivo, telefone aberto, me liga uma moça. Não lembro, acho que era do Rio de Janeiro. Tudo bem. Ah, porque... E chorando a moça. O Gildo, que é o apresentador, atendeu. Alô, boa noite. Ô, Gildo, não sei o quê, né? O que a senhora precisa de uma oração? É porque eu quero me matar. Eu já estou aqui com o copo, está com o veneno de rato dentro. Eu não quero mais saber da minha vida. Minha vida é uma droga, minha vida não presta. Ao vivo, assim. Ao vivo. Meu marido me abandonou e eu não quero mais viver. Estou com o copo aqui com o veneno de rato, eu vou me matar. E vocês estão aí fazendo esse programa, mas eu senti que eu tinha que ligar aí para desabafar, porque eu não quero mais viver, não. O Gildo falou assim, olha, minha irmã, não pode matar, não. Não pode beber esse veneno de rato. Vamos pensar. Inclusive, a gente está com o padre Guinaldo aqui, é um padre. Então, ele é um padre, então ele vai dar uma mensagem para você. Sobou para você, né? Meu coração, diga, 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 diga. Falei, agora, São Benedito, como é que eu vou fazer esse negócio? Eu vim mostrar o cartaz da festa, falar da novena, falar do pastel, do frango. Aí ele falou, então, padre Guinaldo, fala umas palavras para a nossa irmã lá. Dá uma oração de libertação para ela não se matar. Eu falei, ai, minha Nossa Senhora, dentro de mim, no Espírito Santo. Aí eu pensei assim, olha, vou começar a conversar com ela, para ela ir botando para fora. Desculpa a palavra, mas vai vomitar tudo isso e ela vai começar a melhorar. Veio na minha ideia, eu falei, então, mas por que você está querendo fazer isso? Ela começou e foi falando, eu falando, resumindo, ficamos 15 minutos ali. Por fim, eu fiz uma oração espontânea na hora, coloque a mão no seu coração, jogue esse veneno fora, isso aí não vai resolver. Procure ajuda, procure a paróquia, procure o padre. Jesus rezei. Ela falou assim, olha, padre, muito obrigado. O senhor me ajudou demais, eu não vou beber esse veneno, não. Ele me abandonou, eu nasci e não preciso de homem na minha vida. Homem aparece outro, deixa para lá. Eu realmente vou procurar a paróquia, vou procurar o padre, vou procurar... Não vou beber veneno não, ele não merece que eu beba esse copo de veneno. Falei, é isso mesmo, não bebe. E aí nos despedimos, ela mais tranquila, não ia beber o veneno. Aí o Gildo chamou o intervalo, que tinha estourado o bloco. Então vamos para o intervalo, daqui a pouquinho voltamos com a madrugada de bênçãos, saímos para o intervalo e ele não se despediu de mim. Puxa vida, mas devia ter falado tchau, né, padre, até a próxima festa. Eu não sabia qual era a intenção dele. Saiu para o intervalo, eu vi aquele pensamento, não falou nem tchau, né, mas... Ele falou assim, olha, padre, posso pedir um favor para o senhor? Pode. Vai que aparece mais um pipino como esse? Será que você não pode ficar com a gente até o fim do programa? Era até três da madrugada, eu fui para ficar dez minutos. Você fica aqui, vai que surge uma situação... Alguém querendo se matar novamente, né? Você já está aqui mesmo, já que você veio, você já mostrou o cartaz, então fica aqui com a gente. Pelo menos você está aqui, faz uma oração, vai nos ajudar. Olha, Gildo, se não tiver nenhum problema, vai ser um prazer estar aqui. Eu nunca participei de um programa de televisão assim, mas fica aqui do lado. Vocês estão apresentando, eu fico aqui junto, qualquer coisa vocês passam a bola. E aí, não saí nunca mais. Após esse programa, o padre Eduardo me fez um convite. Olha, padre Naldo, a gente precisa de voluntários. Foi um sucesso aquele dia. Aquele dia foi bom. Fala, você fica aqui ajudando a gente. Você pode vir de 15 em 15 dias, ajudar no programa da madrugada. Posso, padre Eduardo? A gente vem, me programa, ajudar lá o Gildo e a Lia. Para encerrar, um dia ele não pôde ir com a esposa. Ele me ligou, o padre Naldo, eu não posso, vou viajar com a minha filha. Você não pode apresentar o programa sozinho? Você leva lá umas pessoas para lhe ajudar, porque você já foi várias vezes, sabe como é a dinâmica do programa. Fala, Gildo, eu nunca fiz sozinho, mas precisando, eis-me aqui, né? E aí já faz 10 anos que eu sou voluntário, estou com eles lá. O programa ainda chama-se Madrugada de Bênçãos? É, hoje o programa está sendo reformulado. Desse programa eu passei por um programa de manhã chamado Você Pode Ser Feliz. Apresentei durante 7 anos e atualmente eu apresento o programa Caminhos da Fé. É diariamente às 18 horas, é a oração do Santo Terço, fala com os sócios e encerra com a bênção com o Santíssimo. Então a gente está lá e eu vejo assim que é Deus que guia, né? É verdade. Foi de repente. O senhor falou de pregar encontros, o senhor deve fazer muitas pregações no país inteiro, muitas pessoas o chamam, como aqui em Belém, o senhor foi chamado para fazer pregações. Na sua experiência hoje, Padre Grinaldo, nesses anos todos de comunicação, quais são os problemas que o senhor percebe que as pessoas têm mais? Quer dizer, quais são as dificuldades maiores que as pessoas apresentam para o senhor? É na questão da fé, é na questão da identidade da vida religiosa como um todo, é falta de esperança na vida. O que em geral as pessoas, o senhor percebe que mais chama a sua atenção? É, a gente vive hoje nesse mundo muito individualista, é um mundo que prega muito o consumo, é ter as coisas, ter as coisas. Até as próprias famílias foram mudando um pouco, eu não conheço Belém a primeira vez, mas na minha realidade é assim, o pai e a mãe vão enfiando tudo na criança. É presente, é computador, é celular, é aula de balé, é aula de inglês, é aula de boxe, é aula de MMA, são coisas importantes. É o esporte, é saúde, é maravilha, é o inglês, mas às vezes a fé, que era uma base muito grande lá no comecinho da vida, carece muito. Então, às vezes o pai e a mãe dão tudo para o filho e às vezes não incentivam tanto esse aspecto religioso. Ah, tá. Então, leva a criança na catequese, abre a porta do carro, a criança desce e vai lá. Tem a sua aula de catequese. Na minha realidade é assim. Aí a criança termina, o pai está lá com o carro, nem desce do carro, não conhece a catequista, não desce para ir lá na sala, ver, abre a porta, o filho entra. Dali ele já está com a malinha, com a roupa do jiu-jitsu lá, do judô, que é importante, ninguém está negando que a saúde é importante, principalmente para a criança. Ou o maior da natação, com a touca, já está com o saquinho, dali já corre, já... Então, sufoca às vezes a criança com muita atividade, a parte religiosa fica como, ah, não, tem que fazer, tem que, como se fosse uma, né, tem que fazer a primeira comunhão, tem que fazer a crisma, mas falta um pouquinho... É uma questão de um compromisso, às vezes, muito mais social, religioso, social, do que uma convicção religiosa... Justamente. ...que vai servir para essa pessoa como uma bússola, na guia para a vida, um alicerce. Ah, são quatro anos, que absurdo, essa igreja é muito complicada, porque quatro anos com essa catequese, é muito tempo para... E aí, na missa, tem a missa, não vai com a criança, às vezes a criança leva lá, abre a porta e busca depois para levar para o sítio, para fazer o churrasco. Então, eu vejo, às vezes, o vazio dos adolescentes, dos jovens, lá na minha região, o número de suicídios é muito grande, na minha cidade... Acorrem muitos suicídios? Sempre, sempre tem uma pessoa se matando. Por quê? É o vazio. A pessoa tem tudo. Tem moto, tem carro, tem celular, tem notebook, tem iPad, iPod, mas não tem a essência que é a fé, que é Deus, que é a amizade, que é o companheirismo, que é a experiência comunitária, o silêncio, o encontro dele com algo maior do que ele. Então, eu penso, assim, que a gente precisa fazer esse trabalho com a família. Eu tenho lá na minha cidade um presídio de segurança máxima, o Geraldo Alckmin, nosso governador, construiu no estado todo vários presídios, desativou o Carandiru em São Paulo. Então, nós temos dois mil presos lá na cidade. Então, até a pastoral carcerária, eu tenho bastante amizade com o diretor do presídio. Recentemente, eu fui fazer uma missa para os funcionários. E lá na sala, ele partilhando comigo, nossa, Padre Ginaldo, se as famílias tivessem um pouquinho mais de estrutura, a gente não teria esse povão preso aqui. 90% é por causa de droga. Não é nem tanto, porque as pessoas praticam homicídio. Não, não, 90% é droga. A criança é droga, então, trafica. Então, ele falou, se houvesse essa base familiar, a fé, a religião, ia diminuir muito, não teria dois mil presos aqui. A gente vê a carência das pessoas, a falta dessa essência. Então, eu penso que nós temos que trabalhar muito isso, a questão da família, da valorização, da espiritualidade. Nós temos várias coisas importantes, né? Que é a escola, é o esporte, mas a religião, ela precisa ser fortalecida. Então, aquilo que a gente aprende em casa, fica para sempre. Certo, como algo estrutural, religião, como algo estrutural da própria pessoa. O alicerce da pessoa. Porque, às vezes, você até tem a formação, mas, como a gente diz na gíria, é a formação da primeira comunhão. É. Fica ali. Depois há um vazio. Há um vazio, há um lapso, um reato, em que as questões de Deus, as questões da vida, as questões sobre a moral, sobre a fé, elas começam a ser colocadas de lado. Aí, a pessoa, às vezes, cresce, vai para uma faculdade, chega lá, pega um professor de história que fica batendo na Inquisição, fica pegando certos temas polêmicos e batendo em cima. Então, acaba a pessoa, se ela não tem um senso crítico, se ela não tem essa base para discutir, porque realmente a igreja é santa e pecadora. Mas, se a pessoa não tem essa base, ela engole qualquer coisa. Então, a gente precisa pensar, na minha opinião, viajando por esse Brasil, é cada vez mais incentivar a família, a experiência comunitária, a Assembleia dos Bios em Aparecida. Tem falado muito da paróquia como comunidade de comunidades. Muito importante. A pastoral de conjunto, se eu estou falando de uma forma mais assim. Mas, não mais aquela paróquia que centraliza tudo na matriz, mas a paróquia como uma comunidade de muitas pequenas comunidades. Então, você tem os bairros, mesmo que não haja uma igreja lá, tem uma comunidade, uma rua que se reúne, as famílias, essa ajuda mútua, tem lá uma sede da comunidade. Então, ali vai se fazendo essa experiência profunda de Deus. É uma capilaridade da própria paróquia na região, de maneira que não há uma centralidade e valoriza algo muito importante, que é a comunidade, o bairro no qual eu vivo. O bairro, a vivência, a experiência. Porque a própria experiência comunitária ajuda a pessoa a criar uma identidade, a se sentir segura, a pedir ajuda, a buscar apoio e valorizar, principalmente, a experiência religiosa. Justamente. E o padre dando aquele apoio. Ele não pode estar em todos os lugares, mas ele vai formando aquelas lideranças que vão cuidando do espiritual e do social. Às vezes, aquela comunidade se torna um ponto de referência para quem está doente, para quem precisa de um remédio, para quem precisa de um alimento. Ali acaba sendo um centro de humanizar a vida daquelas pessoas. Então, eu penso, a gente trabalhando assim, como a igreja tem insistido, a comunicação e mais esse trabalho com a comunidade, com as experiências, com a família, as pessoas vão encontrando um sentido e aí vão cada vez mais se sentindo mais felizes valorizando esse aspecto espiritual religioso. E o senhor está falando, nas últimas palestras, sobre os anjos. O que o levou a pensar e a gravar um disco, daqui a pouco a gente vai mostrar, sobre os anjos, padre? A gente tem aquela primeira experiência, né, Théo e amigos da TV Nazaré, com a família da gente, a gente é criancinha. Então, a mãe que fala, o pai, a avó, o avô, você tem um anjo da guarda perto de você. Olha, não faça bagunça porque seu anjo fica triste. Eu lembro do meu pai falando... Falava assim para o senhor. É, porque é o jeito de educar com aquilo que ele sabia, que ele aprendeu. Às vezes fazia muito calor lá na minha região. Eu era criancinha, não queria usar pijama para dormir. Queria dormir sem camisa, em um short. Aí o meu pai chegava no quarto e falou, Aguinaldo, você é teimoso mesmo, hein, menino? Por quê, pai? Você está sem camisa de novo? Você não aprendeu que se você dormir sem camisa, o anjinho não fica aí no quarto? O anjinho da guarda fica com vergonha de você e vai lá para a sala. Em vez dele falar assim, olha, de madrugada esfria, então você tem que dormir com pijama, porque agora está calor, mas de madrugada esfria, você pode pegar um resfriado. Esse é o lado racional. Mas ele usava assim, não, o seu anjo não vai ficar perto da cama. Ele vai ficar com vergonha que você está sem camisa e vai lá para a sala. E depois você vai ver o que vai acontecer. Então é o anjo da guarda, sim, mas aquele anjinho que protege a criança e que fica bravo se você faz bagunça, se você faz arte, se você... Então eu cresci mais ou menos com aquilo, mas você fica jovem, seminarista, aquilo praticamente morre, porque é uma coisa muito infantil ali. Mas foi no meu primeiro ano de padre, Théo e amigos que eu tive uma profunda experiência com os santos anjos, porque antes não. No seminário, o estudo dos anjos não é prioritário, eu nem estudei nada sobre anjos. A gente estuda sobre os anjos dentro do contexto da Sagrada Escritura. Então você vai estudar o Evangelho de São Lucas, o anjo Gabriel, então dentro do contexto dos evangelhos sinóticos, você estuda aquela parte do anúncio, Zacarias, São Miguel, quando você estuda o Apocalipse, mas não estuda sobre os anjos, não tem isso específico, porque não é a matéria central. O tema central é Cristo, é a Sagrada Escritura, a tradição, os santos padres, a igreja é a essência. E tem os temas paralelos, que não são centrais. Mas no meu primeiro ano de padre, com três meses de padre, chegou o dia 29 de setembro, 1999, eu era padre novinho. E dia dos santos arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael. Eu não tinha contato nenhum com os santos anjos. Eu era vigário numa paróquia próxima a Campinas. E o padre Marcos falou assim, olha padre Guinaldo, hoje tem a missa à noite, você pode fazer a missa? Porque eu tenho uma reunião de pastoral. O padre Marcos fala, faço sim, estava chegando lá. Então você vai pesquisar um pouquinho, porque não sei se você sabe, se você já rezou a sua liturgia das horas, hoje é dia de São Miguel, Gabriel e Rafael. Dá uma olhada aí para você fazer seu sermão. Na época não tinha Google, era no livro mesmo, não tinha internet. Aí eu fui lá, li alguma coisinha e fui fazer a missa. E na missa, Théo e amigos, no final sempre tinha a tradição da bênção com o Santíssimo e do sinal da cruz na testa de cada pessoa. Eu não aceitava isso. Eu pensava assim comigo, puxa vida, a gente dá a bênção com o Santíssimo, acabou. É a bênção das bênçãos. Para que fazer sinal da cruz na testa das pessoas? Eu fiz sem concordar muito. Fui para a sacristia tirar os paramentos. Eis que uma senhora puxa a minha roupa, velhinha, que é belinho branco. Eu olhei assustado, falei, ô vó, se a senhora rasga a minha roupa da ordenação, eu estava com uma casula branca, né? Solene. A senhora vai rasgar a minha roupa? Ô, desculpa, padre, eu preciso de uma bênção. Falei, mas vó, a senhora não estava na missa? Estava sim, senhor. A senhora não recebeu a bênção com o Santíssimo? Recebi. A senhora não veio na fila e eu não fiz o sinal da cruz. Fez sim, senhor. Então, vó, só está abençoada. Ok. Ela pode ir para casa, tranquila. Não, padre. A bênção com Jesus lá, o senhor fez igual para todo mundo. Sinal da cruz na testa, o senhor fez igual para todo mundo. Eu preciso de uma especial para mim. Aí eu brinquei, falei, vó, a senhora quer ser mais bonita que todo mundo? Eu não quero ser mais bonita e nem mais feia, eu estou precisando. Quando ela disse isso, ela levantou as mãos e eu olhei até assustei. Cheias de bolhas de sangue, pretas assim, de pus, feias mesmo as mãos. Falei, vó do céu, o que é isso? Falei, olha, padre, eu estou sofrendo demais. O senhor tem misericórdia de mim. Eu sei que o senhor está cansado do dia. Mas dá uma bênção para mim que eu não aguento. Dói demais. Eu já fui em todos os médicos. Não sara a minha mão. Eu não consigo fazer comida, eu não consigo lavar roupa. Eu vivo sozinho, sou viúvo. Tem misericórdia. Eu tenho idade para ser sua avó, padre. Aí eu peguei o óleo dos enfermos, ungia as mãos daquela senhora. Vai devagar, padre. Não é só a mão que está doendo. Sabe aquela mulher danada mesmo? Mas Deus a mandou para me ajudar. E como era dia dos santos anjos, eu invoquei pela primeira vez. São Miguel, essa senhora está provando a minha fé. Dentro de mim, né? São Miguel, me dá uma força. São Gabriel, me ajude. São Rafael. Fiz isso só simplesmente. No dia seguinte, ela vem, então, encerrando aqui a história. Ela vem falando assim, olha, padre, eu vim agradecer ao senhor. De noite eu acordei, as bolhas haviam estourado. Vazou tudo, sangue, pus no lençol. Já botei para lavar. E eu vim agradecer porque minhas mãos não estão doendo mais. Pode apertar, padre. Aí eu fazia assim com o meu dedão. Aperta, padre, parece que você não tem fé. Jesus curou essas feridas. Obrigado, São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Bem, eu abracei, ela foi embora. Eu fui lá no Sacrado, ajoelhei. Falei, perdão, Jesus. Perdão pela minha falta de fé. Eu sou padre novinho e estou muito fraco na fé. Você precisa me ajudar. E aí eu encerrei falando assim, São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Vocês intercederam pela senhora. Eu posso contar com vocês no meu ministério sacerdotal. Todas as vezes que eu for rezar para alguém, ninguém respondeu nada. Lá no Sacrado. Quietinho. Lá no interior de São Paulo a gente fala assim, quem cala consente. Certo. Não disseram nada. Aí o senhor entendeu que já era uma mensagem. E a partir daí eu fiquei devoto e comecei a rezar e invocá-los. E o que esses estudos sobre os anjos trouxeram para o senhor de mudança na sua vida e na sua pregação? Mas daqui a pouco no próximo bloco a gente fala sobre isso, tá bom? A gente vai para um pequeno apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho. TV Nazaré e a Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. Hoje recebendo o padre Agnaldo José, que está de passagem por Belém, ministrando uma palestra sobre os anjos. Já contou para nós um pouco sobre a sua história e que histórias ele tem sempre para nos contar. Já falávamos no bloco anterior de uma senhora que pediu ajuda para um problema que ela tinha nas mãos e ele, naquele momento, na festa, né, do 29 de setembro, ele teve essa experiência. Até brinquei com ele agora no apoio. Como acontecem coisas na sua vida, né, pai? E ele falou que nesse momento a reflexão sobre os anjos apareceram mais na sua caminhada. Sim, eu comecei um aprofundamento sobre a temática, né, que na minha formação, como não era o essencial, então a gente não teve, aí eu comecei a buscar no Catecismo da Igreja Católica, na Sagrada Escritura, na tradição da Igreja. A gente percebe que existe um ensinamento muito rico da Igreja Católica, o estudo dos anjos, um patrimônio da fé católica. Eu indico, inclusive, as catequeses do Beato João Paulo II sobre os anjos. Você encontra na internet, deve ter algum livro também que publicou as catequeses. Em 1986, o Beato João Paulo II, nosso querido Papa, ele publicou uma série de catequeses sobre os anjos. Ele tem uma síntese muito interessante sobre esse assunto. Além do catecismo, além dos santos padres da Igreja, da Sagrada Escritura. Você perguntava o que mudou na minha vida depois desse contato e dessa aproximação com os anjos. Duas coisas fundamentais. A primeira, que Deus é providência na minha vida e que aquela passagem da Escritura em que Jesus diz assim, não se preocupe tanto, olhe para os pássaros. Eles não plantam, eles não colhem, eles não têm casas, mas Deus não lhes deixa faltar o alimento. Olhe para os lírios do campo, eles não tecem, não fazem as roupas, mas se vestem. Então, a experiência com os anjos me fez valorizar o dia. Então, eu tenho uma agenda, eu tenho um calendário, são muitas atividades, mas eu procuro viver bem o dia, hoje. Hoje, Senhor, me basta a sua graça. O Senhor cuida de mim, eu não vou também ficar aqui sentado vendo a banda passar. Eu vou lutar, vou batalhar, vou suar camisa, vou me esforçar, mas eu sei que não estou sozinho. O Senhor está comigo e os Seus anjos estão ao meu redor e não vai faltar. Não vai faltar o alimento, não vai faltar o apoio, não vai faltar a solidariedade. Então, aquela confiança na providência. O Senhor resgatou aquele ensinamento poerio infantil que o seu pai ensinava, né? Resgatou, lembrou daquilo? Sim, com certeza. Deu um sentido mais significativo? Justamente, você tem alguém perto de você. Só que aí, já na maturidade, né? Então, você vai percebendo, não naquele sentido assim, se você fica sem camisa, ele vai embora. Não, ele fica perto de você. Com camisa, sem camisa. Quando você reza ou quando você não reza, sempre Deus está presente. Porque a oração, o louvor é bom para você. Então, eu comecei a crescer muito, Théo, nessa experiência do dia. Porque hoje a gente vive numa sociedade muito preocupada e a preocupação gera um estresse violento. E a preocupação com amanhã. Com amanhã demais. E esquecemos do hoje, né? Do hoje. Como vai ser o dólar amanhã? Como vai ser o euro amanhã? O que eu vou fazer amanhã? Minha agenda de amanhã? A viagem de amanhã? E não vive o momento. E não vive o momento. Não curte o momento. Isso eu aprendi muito em 14 anos com essa experiência com os anjos. Nós temos que nos organizar, a gente tem a nossa agenda. Você tem que programar as contas que você tem que pagar. Você tem tudo isso. Claro. Mas você curtir, viver, saborear os momentos. Sobretudo os pequenos. Você vai almoçar, por exemplo. É meia hora de almoço que você tem que voltar para o seu serviço. Mas tá bom. Você vai sentar. Ali é o momento que Deus preparou para você. É meia horinha. Rapidinho. Você tem que picar teu cartão na firma. Tá bom? Você não tem muito tempo. Mas senta, você vai comer. Obrigado, Senhor, por essa salada. Obrigado por esse arroz com camarão. Obrigado pelo ovo frito. Obrigado, Senhor. E come. Sobraram cinco minutos. Eu vou deitar aqui na rede cinco minutos. Deitei. Já levanto e corro porque eu tenho que picar meu cartão na firma. Eu tenho meu serviço. Mas você saboreou. Vai tomar um cálicezinho de vinho e tomar aquele vinho. Deus deu a sabedoria para alguém fazer aquele vinho. Saboreie. Vai numa celebração. Se entregue naquela celebração. Você está ali naquela hora, meia hora. Então, eu aprendi muito isso. Viver bem o agora. Valorizar muito. Valorizar com os anjos. E a segunda coisa, fundamental, é essa presença de Deus, essa presença da providência nos pequenos acontecimentos. As minhas antenas ficaram muito ligadas. Eu vejo que o senhor percebe os detalhes da vida. Mas, porque os anjos, eles não vêm ao nosso encontro de asas. Não é isso. Não é assim. Uma luz gigante. São pequenos detalhes, assim, que se você não prestar atenção, você perde. Só um exemplo para você ver. Certa vez, eu fui visitar uma senhora que estava muito triste porque seu filho havia sido preso na cadeia. Certo. E é da minha paróquia, da comunidade. Ela triste, chorando. Me ligaram. Padre, vai lá porque a mãe está desesperada. O filho está preso. E vai lá. Aí eu entrei no quarto, ela depressiva, na cama. A janela aberta para a rua. Eu sentei do lado da cama. A mulher não falava nada. De repente, eu fui conversando. Ela foi falando e chorando, chorando. O meu filho, o padre, eu criei. E agora ele está preso. Eu acho que ele não tem culpa. Ele foi enganado. Nesse momento, entra um beija-flor pela janela. Do nada, veio aquele passarinho pequenininho, balançou e voou, voou, voou no quarto e saiu. Aí eu falei, ô minha senhora, a senhora viu o que Deus mandou para a gente aqui no quarto? Ah, não vi nada, padre. Eu só vejo desgraça e coisa ruim, meu filho na cadeia. A senhora não viu um beija-flor que entrou aqui? Não vi nada. Porque é rapidinho, né? Então, é Deus mostrando que ele está presente. Ele mandou um beija-flor aqui. Olha, o seu dia vai ser diferente. A senhora viu que o beija-flor rodou, rodou, rodou e foi embora? Vamos rezar para o seu filho sair dessa situação? Para que a janela, para que a porta daquela cadeia se abra? Que ele prove a sua inocência ou que ele pague pelo crime e seja liberto? Cumprindo direitinho, tem que ser feito. Não adianta a senhora ficar assim, vamos levantar dessa cama, criatura. Deus mandou um sinal para nós. Aí ela foi se acalmando, eu rezei e falei assim, seu filho vai sair dessa situação. Vamos nos apegar a Deus, ele vai, como esse beija-flor aqui, ele vai sair pela janela. Pouco tempo depois, alguns meses depois, acontece. Aconteceu lá, ele teve a liberdade provisória e saiu da cadeia. Aí ela me chamou, fez um café, nossa, padre, mas não é que funciona mesmo. O senhor veio aqui, mas não é que é verdade? Meu filho agora já saiu, está trabalhando, deu uma prensa nele para ele virar gente, não fazer mais coisa errada. Mas não é que o senhor falou e deu certo? Falei, então, então, Théo e amigos, são as presenças dos anjos conosco, de Deus, né? Nessas pequenas coisinhas. É uma flor que brota lá no jardim, é um fato que aconteceu com você dentro do ônibus, uma pessoa que te ajuda, uma pessoa que te socorre. E aí você vai percebendo, nossa, Deus está presente. Deus está vivo, Deus fala comigo nos acontecimentos, na história, na natureza, na palavra. E aí isso me ajudou muito a ficar atento. O senhor fez me lembrar de um livro que eu li, mas há muito tempo, na juventude, chamado O Valor das Pequenas Coisas. Não sei se você se lembra. Tem um livro, não sei qual era o padre que havia escrito, mas chamava-se O Valor das Pequenas Coisas. Acho que tem todo esse sentido. Você vê, por exemplo, uma Belém, que é uma grande metrópole, ou Campinas, ou São Paulo, mas como fazer essa experiência numa cidade, assim, tão grande, dá para fazer. Tão barulhento em alguns momentos, né? Tão barulhento, é ônibus, é trânsito, mas se você ficar atento, tiver em sintonia com... Ele fala com você. Com certeza. Quero mostrar aqui para você o CD do padre Aguinaldo José, o Rosário dos Arcanjos. Eu vou aqui mostrar para você. É um CD chique, olha só. Ele tem... É, olha só, o Rosário dos Arcanjos. Ele fez uma palestra recentemente na Livraria As Paulinas. Sim, foi na última sexta-feira. Ótimo, aí, aqui atrás do CD, que ele continua, vem junto do CD um... Tem um brinde. Um brindezinho, vamos lá mostrar. Olha só, uma dezena. Vem aqui para tirar o reflexo da luz, olha só. E aqui, o senhor... São pregações dentro desse CD? Música? O que que contém? Eu pensei em duas coisas. Como é que o senhor pensou? Um agradecimento aos santos anjos, porque nesses 14 anos, quantas graças, quantas bênçãos eu tenho visto com os meus olhos, da presença deles na minha vida e na vida das pessoas. Então, é um CD de agradecimento, de ação de graças. Obrigado, Jesus. Obrigado, São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Então, é um agradecimento, é um louvor esse CD. E é um CD de oração, mas com catequese. De que maneira? É o Rosário. Eu tenho o terço para São Miguel, o terço para São Gabriel e o terço para São Rafael. Você vai rezando, é um CD de oração, você vai rezando as jaculatórias, as frases, como se fosse um terço bizantino. Por exemplo, São Miguel, adorador do verbo divino, ajudai-nos a viver na graça do Cristo Salvador. Você repete dez vezes essa jaculatória, só que ao mesmo tempo é uma catequese. Você aprende que São Miguel é um adorador do verbo divino e ele nos ajuda a vivermos na graça do Cristo. Então, são frases, são orações que nos levam a essa intimidade com os santos anjos e a Cristo. E ao mesmo tempo, cada frase que eu pensei é uma catequese. Dá para você fazer uma palestra com cada frasezinha. São cinco jaculatórias para São Miguel, cinco para São Gabriel, cinco para São Rafael. E você prestando atenção na frase, é algo sobre aquele arcanjo. São Rafael, médico de Deus, intercedei pela cura do nosso coração. Então, ele é o médico. Aí fica repetindo a jaculatória. Vai repetindo. Então, além da oração, aquilo vai te catequizando sobre aquele anjo. E vai elevando também o espírito para a oração. Para a oração. O senhor falava assim das grandes metrópoles. Sabe uma coisa que eu não sei se o senhor faz isso? Mas, por exemplo, a experiência que eu tenho é de colocar no carro. Justamente. Você vai dirigindo no trânsito que a gente tem em Belém, né? Que a gente, com certeza, em qualquer lugar do Brasil a gente tem esse problema. Você coloca, ao invés de ficar tentando xingar o motorista da frente ou o sinal que fechou ou o rapaz que... Você está gritando junto. Você está com aquele CD ali, escutando. Ou então em casa. Lá no quarto. No quarto. Fazendo comida, lavando roupa. Isso é uma experiência muito curiosa. Tem muitos testemunhos disso. Disso, assim? É, de pessoas que estão ali tristes. Aí coloca o CD. Não sei como está o nosso tempo. Dá para contar uma história rapidinha, em 30 segundos. 30 segundos. Eu fui fazer um show numa cidade do interior de São Paulo, chamada Americana. Primeira vez que eu fui à cidade, eu no ginásio. Cheguei no ginásio, uma senhora vem me abraçar. Obrigado, Padre Guinaldo. Você ficou comigo um mês internado no hospital. Eu pensei assim, ela deve estar me confundindo, porque eu nunca vim aqui. Como que eu fiquei um mês com ela no hospital? Aí, quando a gente não entende, você joga uma pergunta. Ah, fiquei com a senhora no hospital. É, o senhor ficou internado comigo na cama do meu lado. Pensei, estava me confundindo, né? Mas é, é, porque eu gostei daquele CD seu do anjo. Comprei, eu vi na televisão a propaganda. E aí o médico falou que eu passaria por uma cirurgia e ficaria de molho um mês lá no hospital. Eu pedi, doutor, posso levar meu radinho com o CD do padre, meu amigo? Ah, pode. Desde que a senhora não coloque o volume alto para incomodar os vizinhos, lá do quarto. Então ela levou o radinho com o CD dos anjos. E ela falava assim, olha, padre, quando eu estava triste, eu ligava o radinho. Quando eu perdi o sono de madrugada, eu ligava o radinho. Por fim, os vizinhos ali do quarto pediam para aumentar um pouquinho também. Obrigado, hoje eu estou bem, sarei, estou em casa. O quarto inteiro, a enfermaria inteira, né? O senhor foi meu amigo, ficou um mês inteirinho de molho comigo no hospital. Então aí você vai percebendo, né, o que você está falando de colocar para ouvir. Como Deus faz maravilhas através de um programa de TV, de rádio, de um CD. São meios que Deus dá donos para a gente ajudar as pessoas. E o senhor tem outros CDs também. O milagre vai chegar, és o meu senhor e sem amor nada sou. Isso, são canções. São CDs de canções? De canções. São canções. Desde pequeno Deus mesmo. Compostas pelo Senhor? Sim, e no CD, Um Milagre Vai Chegar, eu trouxe também a canção Conheçam o Coração do Padre Joãozinho, Israel, Eis o que diz o Senhor da Banda Águia Nos Dei, a canção Sacerdote Sou da Irmã Verônica Firmina, do Grupo Chamas Paulinas. Então eu trabalho assim, nessa área da espiritualidade, uma veia litúrgica, eu tive uma grande influência do Frei Fabretti, que é da mesma cidade que eu. Frei Fabretti. Carlos Juru, no interior de São Paulo, ele era um frei franciscano, um grande compositor da liturgia. Famoso foi o Frei Fabretti. Hoje mora no céu o Frei Fabretti, então ele sempre compunha canções dos salmos, então eu tenho um grande carinho pela obra dele, o Padre Zezinho, na simplicidade das canções, a profundidade. O senhor conheceu o Padre Zezinho também? Sim, a gente sempre se encontra no século XXI, ele agora está melhorando a sua saúde. As pessoas estão perguntando como é que ele está. Está bem, está melhorando, graças a Deus, logo vai estar na ativa novamente. A gente se inspira em canções litúrgicas, pastorais, bem voltadas para a espiritualidade. Eu prezo muito esse encontro nosso com Deus. Para mim a essência está aí, que o documento de Aparecida fala, né? Nós precisamos levar as pessoas a terem um encontro com Deus. Porque muitas pessoas conhecem Jesus pela razão e não pelo coração. Então eu trabalho canções assim, que ajudem as pessoas a fazer essa experiência. A ter uma fé mais consistente, uma experiência de fé. Sim. Padre Guinaldo, aqui as pessoas perguntando como é que fazem para entrar em contato com o senhor. Qual é o seu blog, seu site, como é que faz? Eu tenho as Paulinas, que é a minha gravadora, e elas estão presentes nas capitais, no Brasil inteiro, aqui em Belém. Este CD também encontra-se nas Paulinas, todos os outros CDs que o senhor tem também estão nas Paulinas. Então vocês que acompanham a TV Nazaré, aqui em Belém, você vai na Paulinas, fala com a irmã Viviane, que é a nossa promotora dos eventos, fale com ela lá na Paulinas. Ela me acompanha nessa entrevista também aqui nos bastidores. Nós temos as Paulinas, que tem me ajudado muito nesse trabalho pelo Brasil. Então é fácil você chegar na Livraria Paulinas e perguntar do trabalho do Padre Guinaldo. Tenho também um telefone, Théo, se você puder divulgar. Claro, diga. Do meu produtor de eventos, de shows. Vontade. O Gustavo, o telefone é 19-9622-3969. Vamos repetir. 19 que é o DDD. DDD, lá da região de Campinas. Tá, 19. 9622-3969. E o Facebook, onde eu estou ali em contato com as pessoas na interatividade, facebook.com.br Padre Agnaldo José. Só clicar facebook.com.br Padre Agnaldo José. Diariamente eu posto mensagens, fotos e respondo aquilo que as pessoas me perguntam também. Só acessar o Facebook, a gente está lá. Tá certo. E a gente fica muito feliz de tê-lo recebido aqui no programa. Desejo ao senhor sucesso na sua carreira, no seu trabalho, porque de fato é um trabalho muito importante. A sua empolgação é contagiante. O senhor é cheio de bênçãos e de serotonina. É muita alegria, muita felicidade. Obrigado por o senhor ter vindo aqui. O senhor tem 30 segundos para as suas considerações finais. Tá bom. Obrigado, Théo, mais uma vez aqui no Jarela Aberta com você. Espero estar mais vezes com você. Amigos de Belém, de todas as cidades que recebem o sinal da TV Nazaré. Dom Alberto Taveira aqui de Belém também. Obrigado pelo carinho. Estive com ele em Palmas uma vez num grande evento também. E que Deus abençoe todos vocês. A dona Anívia está lá no Rio. Está no Rio. Um abraço para ele também. E agradeço a oportunidade de conhecer pela primeira vez Belém, pela primeira vez a TV Nazaré. E contem sempre com as orações da gente. Um abraço lá do padre Eduardo da Século XXI, das irmãs Paulinas, que produzem também o programa Deus com a gente comigo lá na TV Aparecida. E que Deus abençoe todos vocês. Que os santos anjos possam proteger vocês também. Muito obrigado. Já que o senhor dá tantas bênçãos, eu vou pedir hoje que o senhor dê uma bênção aos nossos telespectadores depois de eu me despedir deles. Está certo? Eu agradeço a você que nos acompanhou no programa de hoje. Muito obrigado pela audiência, pela gentileza de estar aqui sempre com a gente. e vamos agora receber a bênção do nosso padre. Está bom? O senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão dos santos anjos Miguel, Gabriel e Rafael, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado pelo carinho. Está certo.